Cara, eu achei que foi muito bacana, foi uma experiência única, nunca tive vídeo-aula, eu tenho um pânico com EAD, eu estudo à distância, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas, cara, você é o protagonista da coisa, você é o cara que faz com que tudo isso aconteça, agora falando sério, porque a pessoa quando tem o dom de ensinar, que é um dom, você tem o dom do ensino, você tem aquela prática de passar, e o que você passou, para mim, foi um conteúdo muito bom, eu estou super satisfeito. Parabéns.